Pela situação gerada nessa partida e pela necessidade do jogo de volta, como fazer esse torcedor que vai lotar o Morumbi mais uma vez, acreditar que é possível uma partida perfeita do São Paulo pela classificação? Infelizmente, viemos de algumas derrotas, né? É acreditar. Todos nós aqui, que estamos aqui dentro, a gente acredita em cada um. E a gente espera a casa cheia para ele nos apoiar, mas se Deus quiser sair classificado, não tem outra, a gente tem que ir lá e tem que se classificar. Quinta-feira tem mais, a gente vai lá e, como ele falou, a gente tem que ter a obrigação de levar o São Paulo para a final, que é onde ele merece e vai estar, se Deus quiser. Luciano, gostaria que você falasse um pouco do adversário atlético, que você conhece muito bem, e até pela vantagem construída ainda na Copa do Brasil, quando o Atlético superou o Corinthians na Copa do Brasil, e lá em São Paulo o Corinthians acabou superando o Atlético. Dá para se apegar nesse retrospecto para avançar a próxima etapa da Copa Sul-Americana? Ou é uma leitura totalmente diferente? É uma equipe boa, né? A do Atlético, né? Ainda mais jogando aqui em Goiânia. Não dá para pegar esse aspecto do Corinthians, até porque somos de São Paulo, né? Mas só que, como o professor falou, a gente tem obrigação, e a gente vai trabalhar quietinho, né? E vai, se Deus quiser, na quinta-feira que vem sair classificado. E vai, se Deus quiser, na quinta-feira que vem sair classificado.